No fim de semana, o índice de isolamento em Goiás subiu 8% e chegou a 44,5%. Mesmo assim, no mapa de monitoramento do site Inloco, ainda estamos no vermelho, o que significa sinal de alerta. São 4,5 milhões de goianos circulando pelas ruas no estado todo. O pesquisador da UFG, Tiago Rangel, explica que esse ligeiro aumento no índice ainda não nos coloca numa situação confortável. Segundo ele, é normal que o isolamento apresente números mais altos no domingo, por exemplo. Mas caia bastante em dias da semana. O ideal seria manter esse índice mais alto todos os dias. Não é a hora ainda de comemorar, porque no sábado e na sexta-feira passada, esse isolamento foi bem abaixo, na escala de 35%, 36%. O risco da queda no isolamento social, sobretudo nesse momento em que Goiás ainda não atingiu o pico de contaminação, é faltar vagas nos hospitais para casos mais graves de doentes com Covid-19, causando um colapso na rede de saúde. No médio prazo, o que nós temos é que se seguirmos nessa mesma trajetória, haveria então uma sobrecarga nos hospitais a partir da segunda metade de junho, daqui a uns 15, 20 dias, e principalmente a partir de julho a situação se tornaria insustentável. Eu não vejo como seria possível fazer algum tipo de flexibilização nesse momento de qualquer maneira. Basta dar uma volta em Goiânia para ver que tem muita gente nas ruas. Em calçadas e portas de lojas é comum ver aglomerações. E o trânsito também está intenso, praticamente como antes da pandemia. Os casos estão aumentando, então até na minha família tem um caso também já com Covid, tem que tomar cuidado. Que as pessoas tenham consciência, por exemplo, quem precisa trabalhar, que vá, mas seja consciente, use máscara, e quem não está trabalhando fica em casa para não poder atrapalhar quem precisa trabalhar. Em Trindade, onde um decreto da prefeitura abriu setores como bares, as aglomerações são ainda mais frequentes. Tchau, tchau.